Você sofre de uma demência muito rápida. Pai, por favor. Eu pioro cada hora. Jurei que nunca ia ser como você. E aqui estamos. Já trabalho com isso há muito tempo. As pessoas gostam de falar dos alvos. Elas se sentem melhor assim. Por que não liga pra quem é o cara? Eles nunca entenderam do que se trata de verdade. Que seria... Em dez minutos, o cara não vai ser ninguém. Nox, você tá bem? Nox. Você sofre de uma demência muito rara. Quanto tempo eu tenho? Semanas. Não meses. Sinto muito. Tá tudo bem, doutor. Mesmo se eu te odiasse por me contar, eu esqueceria logo depois. Desculpa, eu não queria aparecer assim. Eu te conheço? Pai, por favor. Bios, o que aconteceu? Esse cara fez mal pra minha filha. Aí eu matei ele. Eu nunca te pedi nada na vida. Mas eu tô desesperado. Por que ele te odeia tanto? Ele descobriu como eu ganho a vida. A polícia está em cima disso. Se você não conseguir, vai tudo por água abaixo. Eu pioro a cada hora. É como uma cortina se fechando. Tô ficando sem tempo. Finalmente te pegaram? Dessa vez não tem mais volta. Foi você. O quê? Você me entregou. Não é verdade, pai. Você tá fora de si. Tem alguma coisa errada com você. John, boa sorte. Jurei que nunca ia ser como você. E aqui estamos. E aqui estamos.